Fala, galera! Pois é, eu tô tentando mudar de tema, mas toda semana tá saindo uma publicação fodástica sobre esse assunto que tá obrigando a gente a reescrever todos os livros de história sobre a humanidade primitiva. Então não tem como deixar passar essa notícia aqui sem comentar com vocês. Quem acompanha o canal deve ter percebido que esse assunto não para por um segundo. Semana passada eu lancei um vídeo falando sobre a descoberta do novo ancestral mais antigo do homem até agora. O Grecoptecus, encontrado na Grécia e na Bulgária, datando até 7,2 milhões de anos de idade. E essa semana saiu uma nova publicação na Nature sobre um estudo onde encontraram o suposto Homo sapiens mais antigo até agora. É, o Grecoptecus agora é o marco que supostamente separa a linhagem que deu origem aos humanos modernos e aos outros seres do gênero Homo com os outros primates em geral. Esse fóssil encontrado agora é o mais antigo dos Homo sapiens, dos homens modernos, que deu origem diretamente à linhagem dos homens modernos. Pegou a diferença? Pegou? Até então o fóssil de Homo sapiens mais antigo já encontrado estava no sítio de Homo Kibis, datando 195 mil anos de idade na Etiópia. O que fez todos os livros e especialistas no assunto repetirem por muito tempo. O homem moderno surgiu no leste da África há 200 mil anos atrás. Então acontece que, a partir dessa semana, essa história mudou. Em 1961, alguns cientistas foram se aventurar num sítio arqueológico em Marrocos chamado Jebeiro, que eu não faço a menor ideia de como pronuncio, mas eu desconfio que seja algo em francês, o que torna ainda mais difícil. Eles chegaram a encontrar uns fósseis humanos bem antigos lá, mas que na época tinham sido classificados como fósseis de Neandertal. Mas eis que recentemente, em 2004, um grupo de cientistas do Instituto Max Planck resolveu ir lá fazer uns estudos, umas análises nas camadas sedimentosas do sítio. Até que... E olha só, rapaz, mas não é que isso aqui é um crânio de humano? Pois é, além de vários ósseos e partes de pelo menos cinco indivíduos, eles também encontraram ferramentas lá, além de um crânio bem curioso. Enquanto a morfologia frontal do crânio apresenta características que lembram muito os homens modernos, a parte inferior do crânio já lembra os hominídeos mais primitivos. E quando eles foram fazer as datações para descobrir há quanto tempo aqueles humanos estavam vivendo por ali, meu irmão, descobriram que a idade dos fósseis era aproximadamente 300 mil anos de idade. Cara, isso é você tacar a origem do Homo Sapiens para 100 mil anos antes do que era imaginado até agora. E o mais interessante, ele foi encontrado em Marrocos. Para quem não sabe onde é Marrocos, é um país da África localizado no extremo noroeste do continente. Ou seja, quase que a porra do oposto do local em que encontraram os fósseis mais antigos até agora. Se liga, nessa imagem aqui dá pra gente ter uma boa noção do local onde esses hominídeos foram encontrados e a idade deles também. Os que estão com a bolinha cinza são os mais antigos. O Homo Heidenbergens, com o mais antigo encontrado na Etiópia, datando 600 mil anos de idade, meu irmão. Aquela marcação clarinha ali na África do Sul é o Homo Analedi, com 260 mil anos de idade. E pra quem tá acompanhando o canal sabe que eu falei dele há poucos vídeos atrás. E as bolinhas laranjas, os fósseis do Homo Sapiens, sendo o mais antigo até semana passada, o Homo Kibis, com 195 mil anos encontrado na Etiópia. Tá vendo? É bom vocês ficarem olhando pra esse mapinha e aprenderem que a África não é um país. Mas a parada é que olhando rápido dá pra gente perceber que até agora todos os fósseis mais antigos dos Homo Sapiens encontrados estão nessa região do leste do sul da África. Então como é que o Homo Sapiens, ainda mais antigo, foi aparecer lá, lá, lá em Marrocos? Bom, a resposta pra isso é bastante interessante. De acordo com os cientistas dessa publicação, não é mais pra gente falar que os humanos modernos surgiram no leste da África, e nem pra gente falar que eles surgiram em Marrocos. Ué, como assim, Islou? A real, cara, é que o Homo Sapiens deve ter surgido na África como um todo. Se existe um Jardim do Éden, esse jardim é a África. Isso é questionável também, porque daqui a pouco vão encontrar fósseis ainda mais antigos lá no Oriente Médio, igual aconteceu com o Greco-Pitecus agora há pouco. Mas vamos esperar pra ver o que acontece. Cara, isso faz sentido. A tendência é que cada vez mais a gente encontre fósseis de Homo Sapiens muito antigos por todo o continente africano. É só uma questão de tempo. E se você parava a pensar, toda essa faixa que separa esses fósseis mais antigos do fósseis encontrado agora em Marrocos, não é nada mais, nada menos, do que o deserto do Saara. Então eu quero ver quem é que vai financiar pesquisa e cientista disposto a ir lá no meio do deserto do Saara pra ficar varrendo areia lá em busca de fósseis de ser humano moderno, né? Existem algumas razões pra não ter encontrado fósseis por lá ainda. E essa região não foi sempre um deserto, acredite se quiser. Mas há 330 mil anos, aproximadamente, o deserto era muito mais verde do que amarelo. Tinha vida por lá e, aparentemente, tinham pessoas andando também. Outra coisa interessante é que, como eu mencionei, a equipe também encontrou algumas ferramentas junto com esses ossos, que demonstram uma certa habilidade e também que eles sabiam dominar o fogo. Até então já haviam sido encontradas outras ferramentas nesse estilo, mas por serem muito antigas, elas foram atribuídas a outros tipos de hominí. Mas agora, meu irmão, que encontraram fósseis juntos com essas ferramentas, acho que já não resta mais tantas dúvidas de quem foram os artesãos delas. O que é mais um indício de que o Homo Sapiens já devia estar espalhado por toda a África muito antes do que a gente imaginava. Não existe um berço da humanidade, o ser humano evoluiu em tudo quanto é canto daquela região. E essa ideia é bastante interessante porque ela quebra um pouco a barreira entre nós, Homo Sapiens, e os outros hominídeos daquele período, daquela região. A gente já sabe que rolou cruzamento entre o Homo Sapiens em Neandertal, o Homo Sapiens em Denisovano. E essa nova descoberta torna plausível a possibilidade do homem moderno ter se desenvolvido de uma forma relativamente contínua por todo o continente africano. Mas alguns cientistas ainda estão desconfiando um pouco se a gente realmente deve classificar esses novos fósseis como Homo Sapiens. Alguns acreditam que seja melhor classificar eles como uma versão mais recente do Homo Heldenbergens, que pode ter sido o ancestral comum entre o Homo Sapiens e o Neandertal. Mas pela similaridade do crânio, parece plausível que a gente classifique esse novo fóssil como pelo menos um homem proto-moderno, digamos assim. E o mais interessante é que a gente já sabe há algum tempo que a separação genética entre nós, os Homo Sapiens, e os nossos primos, digamos assim, os Neandertais, ocorreu há aproximadamente 500 mil anos atrás. Então já é de se esperar que a gente encontre fósseis de Homo Sapiens e essa transição mais antigos ainda do que 300 mil anos. E assim que encontrarem, eu trago aqui para vocês. Bom, muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Um agradecimento especial aos apoiadores do canal do Slow, que torna esse trabalho possível. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Há, 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 há! Música 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 Música